Amor Amor Meu amor Eu amo Você Tava Ericão Ericão contra o Ericão Ericão contra o inimigo Ericão contra o inimigo Ele esquiva Ele ta no skill é falcão Ele ta no skill é falcão Ele pula e dá skill Ele dá skill e toma skill Ele tenta acertar skill mas não acerta skill Ele toma skill inimiga Ele vai pro lado Ele tenta acertar skill Ele vai pro outro skill Ele tenta acertar skill Ele vai pro outro skill Amor Meu amor Amor Meu amor Que isso Pedro Pedro não Eric Agora Pedro né Perdão Perdão Eita porra Amor 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 Meu amor Eu amo você Meu amor Eu amo você Caraca Caraca Jogou demais Caraca A gente é o Caraca Declara seu amor Vira manchete Jornais É o que você vai ouvir Agora Caraca 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 Do bom você Trai um anuncio na TV Todo mundo vê Puta que pariu Agora eu, né? Vamos lá, agora eu vou E aí pra mim com quem eu saio O que faço, com quem fico Que eu posso até me matar Não vem agora me dizer Que tanto amor e as flores Que regamos juntos Já morreram no nosso jardim Pois eu te digo Eu não desisto Você sabe muito bem Que sou capaz de até parar O mundo tem de ar Pra me reconquistar Na rua de super-herói Amor, você mostra Pago que preço for Pra resgatar o seu amor Eu faço tudo pra vocês Eu ponho um anúncio na TV Mostro meu coração Pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro o manchete dos jornais Eu vou fazer-se tudo Pra não te perder Porque amo todos vocês Tenho certeza disso Valeu, mamãe! Pare de dizer que não me ama Que não vai voltar Que eu não sou e nem serei Mais dono do seu coração Que não tá nem aí pra mim Com quem eu saio O que faço, com quem fico Que eu posso até me matar Não vem agora me dizer Que tanto amor e as flores Que reguam juntos Já morreram no nosso jardim Pois eu te digo Eu não desisto Você sabe muito bem Que sou capaz de até parar O mundo tem de ar Pra me reconquistar Amor, você tem de ar 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 E eu faço tudo pra você Não pode matar Amor, você tem de ar 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 Banda, a banda, a calcinha preta Declada sua amor E vira manchete de jornais É o que você vai ouvir Agora Boa! Boa! Todo mundo vê! Estamos aquecendo, estamos aquecendo! Sim, bem! Ha! Ha! É meu Deus! É meu Deus! Pare de dizer que não me ama, que não vai voltar Que eu não sou e nem sei nem mais como do seu coração Que não tá nem aí pra mim com quem eu sou Que eu fico que eu posso até me matar Não vem agora me dizer que tanto amor e as flores que regamos Juntos já morreram no nosso jardim Pois eu te digo, eu não desisto Você sabe muito bem que sou capaz de até parar O mundo tentará pra me reconquistar Na rua de super-herói Caraca! Eu faço tudo por você Ponho um anúncio na TV Mostro meu coração pra todo mundo ver Poxa Eu não desistirei jamais Viro manchete dos jornais Eu vou fazer de tudo pra não te perder Porque amo todos vocês Tenho certeza disso Valeu, mamãe! Valeu, mamãe! Valeu, mamãe! Que eu quero ser feliz Que eu quero ser feliz O que foi isso? Que eu quero ser feliz Oi, Gigi! Não vem agora me dizer que tanto amor e as flores que regamos juntos Já morreram no nosso jardim Pois eu te digo, eu não desisto Você sabe muito bem que sou capaz de até parar O mundo tentará pra me reconquistar Amor, posso te mostrar Eu faço tudo por você Eu faço tudo por você Ponho um anúncio na TV Mostro meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro manchete dos jornais Eu vou fazer de tudo pra não te perder Eu faço tudo por você Eu faço tudo por você Eu faço tudo por você Um anúncio na TV Mostro meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro manchete dos jornais Eu faço tudo por você Põe um anúncio na TV Morre o meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro uma sete dos jornais Eu vou fazer de tudo pra não te perder Porque amo você Amo você Obrigado a parar Hawaio Tua tela não apagada Foi muito engraçado, mas eu gravei Tipo, tu ficou parado e ele ficou dando um passinho, entende? Pra ver se tu ia pra cima Mas ele só se mexeu quando tu se mexeu, mas foi muito engraçado Caraca 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 Agora são um dia desses pará Preciso de ver essa noite não importar Aí briga de gigante Fora Eita poxa Eita 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 Caraca Eita 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 Leal Outro R named Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.